Agora chegou o momento de mais um quadro de prestação de serviço aqui no programa Piracicaba Agora. É o nosso quadro da Unimed, com oferecimento do Hospital Unimed, o quadro Saúde Agora. E no nosso quadro Saúde Agora, com oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Dra. Graziella Jolie, ela que é médica pediatra cooperada da Unimed Piracicaba. E hoje, Dra. Graziella, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a triagem neonatal. Tudo bem, Dra. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Espero hoje tirar bastante dúvidas. É sim, vai ser uma aula aqui com a Dra. Graziella. E a gente já começa perguntando, Dra. Quais são os exames que fazem parte da triagem neonatal? Ok. Então, a triagem neonatal, ela é muito importante. Ela é feita na maioria das maternidades, antes do bebê ir embora. Isso é importante pra gente já fazer diagnóstico, já começar tratamento, se for necessário, e reavaliação, se for o caso também. Os nenês, geralmente, vão embora da maternidade após 48 horas de nascimento, seja parto normal ou parto cesárea. Ok? Essa triagem neonatal, a gente faz em bebês acima de 35 semanas. Geralmente, abaixo de 35 semanas, os nenês estão na UTI neonatal. Esses nenês que nós fazemos a triagem neonatal, eles ficam em alojamento conjunto. Então, a mãe participa de todos os testes da triagem, com todos os profissionais no quarto. Então, o nenê fica com ela e ela vê todos os testes que estão sendo feitos. Ok. O nenê nasceu, vai pra maternidade. O primeiro teste que a gente faz é feito pelo pediatra, que é o reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. Tá? O teste do olhinho, ele é feito como? A gente pega um otoscópio e o nenêzinho tem que estar com o olhinho aberto e, de preferência, o quarto mais escuro. Quando a gente bate essa luzinha do oftalmoscópio no olhinho do bebê, vem aquele reflexo vermelho. É como se fosse nas fotos de antigamente, que a gente batia e tinha. Por que a gente faz o teste do olhinho? O teste do olhinho é pra gente ver alguma malformação na retina, tipo retinoblastoma ou na catarata congênita, que quando a gente faz o teste, fica branco. Então, isso já é indicativo, se tiver alguma alteração, de procurar o oftalmologista. Tá? Então, se tá normal, ok, liberado. Não tá normal, a gente já faz o encaminhamento pro oftalmologista ou já pede uma avaliação no próprio hospital. Ok? Então, isso é feito nas primeiras 48 horas. O outro teste que é feito é o teste da orelhinha e o teste auditivo. Esse teste, ele é feito pela fonaudióloga. Tá? Ela passa também nessas primeiras 48 horas de nascimento do bebê. E ela, com o aparelho que não dói, não incomoda o nenê, ela vai fazer a avaliação auditiva pra ver se tá tudo bem. Tem nenês que nascem, às vezes, com alguma alteração crânio-facial, que precisa ver se tá tudo bem. Tem nenês que nascem com algumas síndromes que podem provocar surdez. E também tem nenês que podem ter infecções congênitas, aquelas que vêm da mamãe. Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, herpes, que também pode alterar a parte auditiva. Se tiver normal, ok, alta. Se tiver alterado, a fono geralmente perde um reteste em 15 dias de vida. E ela também já faz, na mesma hora, o teste da linguinha. O da linguinha é aquela famosa língua presa. Então, é do frênulo lingual, que é aquela membraninha que cola a língua com a parte inferior da boquinha. Por que que ela faz esse teste? Pra ver como tá a movimentação da língua do bebê, se a linguinha tá presa, como que tá a amamentação. Pra isso já não piorar mais tarde, se tiver alteração na mastigação, na fala, na amamentação. Vamos supor que deu normal, ok, tem alta. Se der alterado, também ela faz um reteste em 15 dias, pra ver se é necessário fazer o pique que a gente fala ou não. Às vezes faz, que é um procedimento super rápido, é feito em consultório, pode ser em otorrino, em odonto pediatra. Mas não tem que fazer nada de anestésico, faz e já coloca o nenê pra mamar, tá? Então, esse, então, nós falamos do teste do reflexo vermelho, que é feito pelo pediatra, do auditivo e da linguinha, que é feito pela fono. O outro teste que nós fazemos nessas primeiras 48 horas do bebê é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele é feito pela equipe da enfermagem, tá? Ele é um teste super simples, tem que ter pelo menos 24 horas de vida o bebê, não dá pra fazer antes. A gente coloca um oxímetro de pulso, pra ver a saturação no bracinho direito do bebê e no membro inferior, que pode ser direito ou esquerdo. Aí, nós temos uma tabela pra gente ver se tá normal ou não. Se aqui no membro superior tiver 95 pra cima, normal. Se tiver com uma diferença de 4% entre as extremidades, aí tem indicação de repetir em uma hora. Deu de novo, faz mais uma vez. Deu de novo, daí a gente vai investigar. Como é com o cardiograma, conversar com a cardio infantil, pra ver se tem alguma alteração. Quais são essas alterações? São as cardiopatias congênitas, as malformações que o bebê nasce no coração. Que, às vezes, não dá pra fazer o diagnóstico intraútero, tá? A gente não dá alta enquanto não tiver um diagnóstico fechado. Ah, mas então, se fez o teste do coraçãozinho, quer dizer que o neném não tem nenhum problema. Às vezes, pode ser que o teste do coração tenha o normal, mas, pra frente, algumas cardiopatias descompensam mais pra frente. Então, aí, ele vai mostrar um quadro clínico, tá? Mas, pelo menos, já tem bastante diagnóstico que a gente dá pra fazer antes da alta. Outro teste de triagem neonatal que a gente faz é o teste do pezinho. O teste do pezinho é o último teste que a gente faz antes do neném ir embora. A gente faz com 48 horas de vida, mas ele pode fazer até o quinto dia de vida. Esse teste do pezinho, ele é feito no calcanhar do bebezinho. Por que que é feito no calcanhar do bebezinho? Porque ali é mais vascularizado, tá? Então, o nenenzinho fica em pé, no colo da mamãe. Às vezes, ele pode até mamar pra não ficar nervoso. E aí, a gente, com uma lancetinha feita pra isso, fura o pezinho, né? O calcanhar e vai preenchendo bolinhas de um filtro que a gente recebe de São Paulo. E lá tem várias doenças que são muito importantes, se diagnosticadas com antecedência. Então, após preencher esse filtro, vai pra São Paulo. Daí, os pais têm sete dias pra escolher qual teste que ele quer. Se ele quer o mais simples ou se ele quer o mais completo, ok? São doenças que só dá pra ver no teste do pezinho. Por isso que é importante, quanto mais completo, quanto mais o pai fizer, melhor. Porque são doenças que, se a gente descobre nesse período do bebê, a gente consegue tratá-las antes ou prevenir de consequências muito graves e até neurológicas pro bebê. Então, o teste do pezinho é extremamente importante. Tem um leque. Que agora, também, a gente tem dentro do teste do pezinho, o CIDGAMA, que seria pra ver a parte de imunidade do bebê. Também a gente pode. O pai também pode compartilhar com esse teste. Tem muitos que fazem em São Paulo pra ver se o nenenzinho tem algum problema de imunidade. E começar a tratar antes de ir pra escola ou começar a ficar doente, tá? Então, a triagem neonatal é feita. O teste do reflexo vermelho, do olhinho, o teste da orelhinha, da linguinha, o teste do coraçãozinho, o teste do pezinho. São esses. Doutora, a gente, antigamente, né, principal era o teste do pezinho, que se fazia. E hoje, ele está muito mais preciso, né? E como a senhora ressaltou, esses outros testes, eles acabam refletindo numa qualidade de vida pra essa criança, pra essa pessoa, né? Porque a gente sabe que as doenças, os problemas, quanto antes sendo diagnosticados e começar o tratamento, essa criança vai ter uma vida totalmente saudável. Com certeza. Essa triagem neonatal é feita justamente pra isso. Seria uma prevenção, né, de doenças que, às vezes, é diagnosticada lá no fim e não dá pra gente ter uma qualidade de vida pra criança. Principalmente as doenças do teste do pezinho. Então, é importante os pais investirem de fazer o ampliado, que dá muitas doenças, que, igual eu te falei, é só nesse teste que dá pra gente fazer um diagnóstico mais inicial, pra não dar consequências sérias pro bebê. Os outros testes, o do coração também, que é importantíssimo, né, por causa de cardiopatias, isso não era feito antigamente. Então, muitos nenês iam embora com problemas auditivos, com problemas visuais, e só descobria isso quando não tinha mais como tratar. Tá. Então, agora, por exemplo, o teste auditivo nos seis primeiros meses é imprecedível, né, pra gente conseguir reverter esse quadro. Entendeu? Então, é muito importante pra beneficiária que tá nos assistindo, né, doutora, que dentro do Hospital Unimédia, ali já na maternidade, ela vai ter todo esse acompanhamento e essa orientação também, né, doutora? Sim. Os exames, como eu disse, são feitos todos junto com a mãe, né, a gente se apresenta, fala o que vai fazer, a mãe vê o exame fazendo, se dá alterado, a gente conversa com a mãe, faz os encaminhamentos e sempre a gente deixa esses exames marcados, se deu normal ou ter alterado, que é importante a mãe levar pro pediatra, pra ele ver durante a consulta o que deu alterado e o que não deu alterado pra fazer o reteste. Perfeito. Olha, nós estamos aqui conversando com a doutora Graziella, ela que é pediatra, médica cooperada da Unimédia. Nós vamos pra um intervalo bem rapidinho e já voltamos, não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimédia Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas, todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimédia Piracicaba, com você há 52 anos. De volta, gente, com o quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimédia Piracicaba. Hoje, nós estamos aqui conversando com a doutora Graziella Jolie, ela que é pediatra cooperada da Unimédia Piracicaba. E a doutora está nos dando uma verdadeira aula aqui, muito detalhada, sobre triagem neonatal. Doutora, todos esses exames, né, do olhinho, da orelhinha, da linguinha, do coração e do pezinho, são exames imprescindíveis que a mamãe e o papai, né, que possam fazer aí com todos os detalhes. É muito recomendável, né, doutora? Isso. Esses exames são importantes e é importante os pais ficarem atentos quando for fazer os exames e quando tiver reteste. Tem reteste, não esquece de fazer, levar no pediatra e não esquece de fazer o reteste, seja com a fono, seja passar no cardiologista novamente. E importante, o teste do pezinho, quanto mais ampliado, melhor, tá? E importante saber o resultado. Muitos pais, às vezes, esquecem. Então, em prazo, dentre a colher o exame e ficar pronto, é no máximo 30 dias. Então, dá para os pais ter um tempinho para procurar o exame. Se não conseguirem abaixar o aplicativo, podem ligar na Unimed, a gente ajuda vocês, mas o importante é saber o resultado e levar para o pediatra. Porque se tiver alguma alteração, pelo menos nós vamos já tomando a conduta necessária. Exato. É importante também a gente ressaltar que a gente tem aqui no nosso Hospital Unimed uma maternidade excelente, com equipamentos e profissionais de múltiplas áreas, né? É o atendimento multidisciplinar e que essa criança, esse bebê que vai nascer dentro do nosso Hospital Unimed, ele vai ter todo o apoio necessário, né, doutora? Sim. A gente tem toda a infraestrutura que uma maternidade tem que ter, todos os acompanhamentos, tem fono tanto para teste da orelhinha, para teste auditivo, para amamentação, oftalmo se precisar, temos cardiologista infantil se precisar, no caso de um teste de coraçãozinho alterado. Então, a gente tem toda uma infraestrutura e a gente pede para os clientes aproveitarem, né? Que isso vai ser bom para os filhos deles mesmo, né? Para um futuro bom, com boa saúde, mas o acompanhamento tem que ser feito. E pediatra também. Marcar pediatra, levar os exames, todo mês direitinho, para ele ver que está indo todo em ordem com o desenvolvimento do bebê. Exato. O acompanhamento, né, com o pediatra também é muito importante, né, doutora? Mesmo que todos esses testes, né, vamos dizer, graças a Deus, deu tudo perfeito, mas o acompanhamento com o pediatra no crescimento dessa criança também é imprescindível? Sim. Acompanhamento é imprescindível. Nasceu o bebê, marca pediatra, tá? Para levar dentro de um passo de uma semana, no máximo 10 dias, para ver como está peso, como está a parte motora. Isso daí vai ser ao longo dos meses. Então, é importante o acompanhamento do bebê com o pediatra, mesmo que, como você falou, todos os testes da triagem neonatal estiverem sido normais. Isso é importante. Perfeito. Doutora Graziella, quero agradecer muito a sua disponibilidade. Muito obrigada por nos receber aqui e dar essa aula, né? Um alerta muito importante para mamães, papais que nos assistem, né? Para que essa criança possa ter uma qualidade de vida e viver aí muito feliz. Doutora, obrigada. Obrigada, espero ter ajudado. E qualquer dúvida, a gente está lá na Unimed para ajudar vocês. Deuxedos Revalos Doutora Graziella Doutora Graziella Doutora Graziella Música